O MMA está repleto de personagens estranhos, figuras excêntricas, mas mesmo no meio de um grupo tão bizarro, tem alguém que ainda consegue se destacar, Tony Ferguson. É justamente sobre a história do El Cucu e também os demônios que ele enfrentou que fala o documento queixo de hoje. Anthony Armand Ferguson Padilla nasceu em fevereiro de 1984 em Oxnard, Califórnia, cerca de uma hora de Los Angeles. O pai, de quem não se tem nenhuma informação, abandonou a família antes mesmo que Tony nascesse. Sua mãe, Mary Padilla, casou-se com Armand Ferguson, seu pai de criação e que também o emprestou seu sobrenome. Tony jogou futebol americano e beisebol na infância, mas a grande atividade esportiva da sua juventude e que abriu caminho para o seu futuro nas artes marciais foi mesmo o wrestling. Em 2006, o Ferguson, que estudou na Grand Valley State University em Michigan, foi campeão da NCAA, a National College Wrestling Association, não confundir com a NCAA, que é a National College Athletic Association, que é a elite dos esportes universitários americanos, inclusive o wrestling. O Ferguson teve um início de carreira bastante promissor no MMA e logo na sua terceira luta profissional no circuito regional da Califórnia, ele venceu o renomado kickboxer Joe Shilling. Desde que iniciou sua trajetória nas artes marciais mistas, o Tony tentava sem sucesso entrar no reality show The Ultimate Fighter. O pó acreditava que seria o caminho mais rápido para o UFC. A sorte de Tony mudou em 2010, quando ele foi chamado para o TUF 13, que teve como treinadores Brock Lesnar e o brasileiro Júnior Cigano. No TUF, Ferguson, que foi a terceira escolha do time Lesnar, venceu suas quatro lutas por nocaute ou nocaute técnico, incluindo a final contra Ramsey Nijian e se tornou campeão da edição, faturando o contrato com o UFC. No maior evento de MMA do planeta, Tony começou com o pé esquerdo, sendo superado por Michael Johnson, só que daí em diante engatou uma das maiores sequências de vitórias da história do Ultimate com 12 triunfos consecutivos e se tornou também campeão interino dos pesos leves. Desde que essa sequência de vitórias terminou em 2020, o Ferguson não venceu mais uma luta sequer e foi para o lado oposto da história, acumulando uma das piores sequências de derrotas da organização. E aqui eu vou precisar abrir o jogo com vocês. O intuito original da minha pesquisa era encontrar a raiz, a fonte de onde emana todo esse caos do El Cucuy. Mas como deu para perceber até aqui, pelo menos na história pública dele, não existe nenhum suspeito principal. O que existe, no entanto, é uma sequência de eventos, muitos dele causados pelo próprio Tony, mas outros também frutos de um azar extremo. Em algumas vezes, inclusive, uma combinação não muito rara de ambas as coisas. Tudo isso, essa avalanche, esse ciclo que foi se repetindo, levou à relação do ex-campeão do UFC com seus demônios. Logo de cara, quando apareceu para o público pela primeira vez, o Ferguson já mostrou a que veio e deu uma pequena amostra do tipo de situação que se tornaria rotineira. Na casa do TUF 13, durante uma festa, todos os lutadores estavam bebendo marguerita e tequila. E um Ferguson para lá de Bagdá não gostou de uma brincadeira de Charlie Redder. O próprio Charlie e outros atletas tentaram contemporizar, mas rapidamente sacaram que o Ferguson estava falando sério, principalmente depois que ele se embolou com o Redder e tentou um estrangulamento. Enquanto o Charlie tentava falar com o Ferguson, ele dizia sem parar, Cadê seu filho, hein? Cadê seu filho? Isso porque o Redder havia contado anteriormente que estava em uma disputa legal com sua ex-esposa, já havia um ano, para poder visitar seu filho. Antes do fim do programa, Ferguson até se desculpou. A casa não comprou o pedido de desculpas e basicamente todos os lutadores fizeram do Bicho Papão o inimigo número um da edição. Ainda no departamento das confusões com outros lutadores, como não citar a lendária interação com o Fabrício Verdun durante um almoço com a imprensa promovido pelo UFC. No meio da sua entrevista, o Ferguson parou de falar com os repórteres e disse a frase que ficou tão célebre que hoje é até vinheta do nosso podcast. Hold on, brother, I'm talking. Hold on, I'm talking, brother. Ou, segura aí, irmão, que eu tô falando. A treta que se iniciou a seguir com um cara que, lembre-se, luta com mais de 40 quilos a mais do que ele, deu origem à entidade e é o cucuí de cachorro. Durante essa sequência de vitórias, o Ferguson também chamou bastante a atenção por causa dos seus treinos, digamos, não ortodoxos. Principalmente ao fazer treinos de calejamento e alguns exercícios de grappling no mínimo inusitados. Até aí, no entanto, era tudo uma parada meio folclórica, tratada na galhofa mesmo. Nada engraçado foi o que rolou no UFC 223. Muita gente sequer se lembra desse episódio porque esse foi o mesmo evento em que o Conor McGregor atacou o ônibus que o Habib Nurmagomedov estava com aquele carrinho. Mas, dias antes, uma das lesões mais bizarras da história do esporte aconteceu. O cenário é o seguinte. Essa era a quarta vez que tentavam fazer Habib e Tony Ferguson. Essa não luta, aliás, merece uma edição completa do documento queixo só pra si. Mas, na Fight Week, o Ferguson saiu dessa luta após sofrer um rompimento total no ligamento dos joelhos. Mas, peraí, como alguém rompe o ligamento dos joelhos na semana de luta? Se liga no relato do jornalista Brett Okamoto, da ESPN americano. A história que eu ouvi de pessoas que estavam lá é que o Tony Ferguson estava no estúdio gravando uma entrevista e sua lesão foi causada após ele tropeçar nos cabos das câmeras. Esse é o acidente bizarro mais bizarro de todos. Ele estava andando, saindo do estúdio, viu alguém que não estava esperando ver e mudou de direção muito rapidamente pra falar oi. Acabou tropeçando e se machucando. Calma que fica pior. O Tony Ferguson se recuperou da lesão no joelho em tempo recorde, voltando a lutar apenas cinco meses após se machucar. Um feito e tanto. Mas pouco adiantou. O UFC já tinha decidido tirar o cinturão interino dele e nunca mais o bicho papão foi campeão do UFC. O negócio degringolou completamente daí em diante. Em 2019, a própria esposa do Ferguson, Cristina, pediu uma ordem de restrição contra o lutador pra que ele não pudesse se aproximar dela ou do filho do casal. Os relatos de Cristina e de outras pessoas que acionaram a polícia naquela semana de março de 2019 são assustadores. Ao todo, nesse período, foram cinco visitas da polícia à residência dos Ferguson, em incidentes separados. Pelo menos três delas foram por episódios que se tornaram bastante notórios. Em uma delas, Ferguson estaria, segundo relatos do homem que chamou a polícia, sem dormir há três dias e gritava que haviam implantado um chip de rastreamento em sua perna. Semanas depois, Cristina disse às autoridades que não havia sido ameaçada ou acreditava que sua segurança estivesse em risco, mas que estava muito preocupada, pois Ferguson tinha jogado água benta nela repetidas vezes para purificá-la. Por último, uma pessoa da família da esposa de Ferguson chamou a polícia porque ele estaria agindo de forma paranoica em casa, alegando que havia uma pessoa escondida dentro da parede, o que, só para ficar claro, não era verdade. Após esses episódios, a Cristina Ferguson até mudou um pouco de tom em uma nota pública divulgada pelo seu advogado. Ela disse, E à luz desses fatos, algumas coisas começaram a ganhar possíveis novos significados. Aqueles posts em redes sociais, sempre muito confusos e cheios de emoji. As ações meio abruptas. Os comentários que muitas vezes se passavam por folclóricos. O que antes era visto como uma qualidade louvável, a resiliência e a determinação passou a ser percebido como um estágio de negação permanente, principalmente quando os resultados, a boa fase de outros tempos, ficou no passado. Não ajudou muito também a reação do Ferguson, completamente na defensiva, mandando o repórter tomar caju quando o assunto saúde mental foi trazido à tona em uma entrevista coletiva. Nesse turbilhão todo, o Tony chegou a receber apoio, inclusive, do seu maior rival, Habib Nurmagomedov. Em maio de 2023, o Tony foi preso após capotar seu carro. Segundo o boletim de ocorrência, não cooperou nem um pouco com os policiais. Ele acabou indiciado por dirigir alcoolizado. O descolamento da realidade também foi se acentuando. Na semana em que perdeu a sexta luta consecutiva no Ultimate, o Ferguson, já com 39 anos, dizia que eram apenas alguns detalhes, alguns ajustes a serem feitos, uma vitória a aparecer e logo, logo ele conquistaria o cinturão novamente. Nesse cenário, a mensagem mais dura, mas ao mesmo tempo mais sincera e pessoal, veio novamente do seu grande opositor, Habib Nurmagomedov, em entrevista à UFC Eurasia. E essa é a história de Tony Ferguson, um dos personagens mais polêmicos, mas também mais bem-sucedidos da história do MMA. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham? Vocês estão no time de quem quer que o Tony Ferguson se aposente logo e vá cuidar de si mesmo e da sua família? Ou não, acham que ele tem muita lenha pra queimar? Até mesmo dá pra ser campeão, como ele próprio vem dizendo em algumas entrevistas. Digam aqui nos comentários. Nessa edição do documento queixo, eu dei uma escapulida rápida do hotel que a gente está ficando aqui em Bogotá, na Colômbia, onde acontece o Brave 73, pra poder trazer vocês nas passagens aqui nas ruas do bairro de Chapineiro e também aqui no terraço do hotel onde a gente está ficando, dá pra ver a cidade de Bogotá, a capital colombiana, ali embaixo. Eu também peço sempre que se você puder dar um like nesse vídeo, vai ajudar demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, fazer com que o documento queixo chegue a mais pessoas e que o YouTube recomende esse programa pra outros espectadores que ainda não acompanharam. Mas também vale o bom e velho boca a boca. Pode entrar no vídeo pelo celular da sua mãe, da sua tia, pegar aquele tablet velho, logar numa conta lá e acessar, vai sempre ajudar o documento queixo a se perpetuar e permanecer como um quadro aqui do sexto round. Falando em documento queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as edições do quadro pra você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!